Fala galera, aqui é o Marcos Antônio da Chakra Recanto Batista Pessoal, vídeo novo no meu canal, deu uns dias aí sumido Mas estou aí de volta, vídeo de hoje pessoal, vamos falar aí Um assunto que interessa a todos, todos que começam Todos que já produzem há muito tempo, que é em relação a doenças As principais doenças aí, de alface, hortaliças Na hidroponia Pessoal, todos sabem que eu passei por muitos problemas Esses últimos três meses mais ou menos Que a produção não está legal pessoal, não está 100% A gente está batalhando aí, às vezes a gente tira uma remessa boa Mas o prejuízo foi muito grande aí, esses últimos três meses As contas que estão no vermelho Devido a grande perca que eu tive aí de alface E eu resolvi compartilhar com vocês aqui pessoal Durante esse período aqui que eu estou trabalhando com hidroponia Hidroponia, você pode ver, é uma hidroponia simples, né? Uma hidroponia razoavelmente até grandinha Tem a capacidade aí para bastante alface Só que agora tem pouca hortaliça aí no sistema Devido a esses fortes problemas que eu estou enfrentando O principal problema pessoal, que está me atacando aqui É o... Em relação ao calor extremo Estava muito quente mesmo Eu não estava conseguindo soluções Para poder produzir A alface chegava nesse certo ponto aqui pessoal E morria mesmo Murchava A raiz apodrecia, né? E não tinha jeito Não tinha jeito, perdia as alfaces Ficava dura Devido a raiz estar estragada, né? Ela não está sadia A alface não consegue se alimentar E aí Ela trava Ela fica com alface travada E aí acontece de endurecer Aí fica aquele trem no sistema ali horroroso Travado, né? Mas é só o tempo melhorar pessoal Igual agora mesmo Olha como está bonito o tempo Está ali brinando, dando chuvinha De vez em quando Aí as alfaces saem pessoal Olha aí As alfaces estão bem bonitas Estavam alfaces travadas As folhas novas começam a aparecer Bem sadia Então Aqui é o problema maior Aqui é a questão do disso O clima O clima muito quente que foi Esses últimos Anos aí pessoal Os últimos meses, quer dizer Então Isso aí acaba Desanimando às vezes Para produzir Tem algumas técnicas Que a gente pode estar fazendo Para diminuir o calor Que é a questão do sombreamento Eu uso os 50% Só que aqui Já vi que na minha região Não Não adianta Tem que ser pelo menos 70% aí de sombra Por causa que O sol é muito quente Muito quente mesmo A questão da banca Pessoal Banca eu fiz de 12 metros Talvez se eu fizesse Um pouco menor Uma banca de 6 metros ali Talvez também Seria melhor Aqui para a minha região Estou no norte De Minas Gerais Pessoal Cidade de Para quem pergunta Cidade de porteirinha Cidade pequena Aqui no norte Cerca de 38 mil habitantes Só que Metade dessa população É zona rural Então a cidadezinha É pequenininha mesmo Mas a gente está Com A demanda grande De alface agora Quase ninguém Está conseguindo produzir Né turma Esse período agora É muito difícil Aí alface O preço vai lá em cima Pessoal Tem gente que vem Alface 5, 6 reais Aí já No caso É supermercado A gente entrega Um pouco mais barato O último que eu entreguei Entreguei a 3,50 Mas pezinhos Bem pequenos Pessoal Isso aqui mesmo Se bobear Mais 5 dias aí Já vai embora Já vai embora É Mas aí Voltando ao assunto Pessoal É Sobre o pichon O pichon pessoal Nada mais é que A doença Que a raiz Acaba apodrecendo Só que ela Não apodrece Assim do nada Pessoal Tem alguma coisa Que influencia Ela apodrecer Que aqui no caso É A alta temperatura Né A alface Acaba estressando Ali Devido ao forte calor Que a alface Ela é Para a região fria Pessoal A alface Ela produz no frio A melhor produção dela Aí tem as variedades Que se fala Que resiste ao calor Mas não fica bacana Eu já plantei Aqui a John Já plantei A Leila Já plantei A Jade Agora estou plantando Agora a Psy A Psy Mas não está Resolvendo muito não Essa aqui é a John Turma Olha aí Ela É uma face bonita Boa e tal Mas No calosão Não vai Não vai Não adianta É uma face bem cara Inclusive Eu não acho Que eu vou Estar comprando dela Mais não Pessoal É Eu vou ver Essa Psy Que diz que é O melhoramento da Jade Que a Jade foi muito bom Aqui O problema da Jade Foi a queima de borda Deu uma chuvadinha Já queimou bastante E eles falam Que a Psy Ela tem a Resistência A queima de borda Então Pode ser que Vai dar muito certo Com ela Eu plantei as mudas Está crescendo devagarzinho E quando estiver grande Eu vou estar mostrando Para vocês aí Como ela ficou Então turma Voltando Lá A raiz Está fraca Pessoal E aí Vem o Psy O Psy É uma praga É um fungo Oportunista Vamos tirar um aqui Para vocês verem Pessoal Aqui Está uma face Aparentemente Está sadia Mas você olha A raiz Não está 100% Não está 100% E aqui Eu já sei Qual é o problema Antigamente Eu não sabia Agora eu já sei Eu não tenho Aqui a lupa Mas tenho certeza Absoluta Que aqui É o Gnatus Cheio de larvinha Comendo As raizinhas De alimentação As raizinhas Mais fininhas E aí O que acontece O Psy Vem e ataca Está bem É uma forma De ele Estar aproveitando Da ocasião Igual eu falei O Psy É oportunista Turma Ele Olha aqui Está bem Está vendo Está um pouco Escuro no meio É o substrato Mas a raiz Não tem as raizinhas Fininhas Vamos afastar Esse tamanho Era para estar Uma raiz Bem mais cheia Não era para estar Só esses maiores Grossonas No caso Aqui tem a larvinha Que está atacando É um forte problema Que acontece Na endroponia Que a produção Acaba Comprometendo Todinha O Psy E o Gnats Falei duas pragas Já O Gnats No caso Pessoal Ela é uma mosca Uma mosca Que bota os ovos E aí Vira Várias Larvinhas E para combater A larvinha É muito complicado Pessoal Muito difícil Aí o correto Seria combater A mosca Dar um jeito De estar Combatendo Ela Para não Estar Espaiando Várias Larvas No sistema E o Pichon É oportunista O Pichon Vê a alface De debilitada Ele vai lá O fungo Ataca a raiz A raiz Apodrece Aí a raiz Apodrecendo Já era Tchau Perdeu A alface Pessoal O próximo Praga Que eu vou Estar citando Aqui Pessoal Em número Um Eu coloco Essa É o Gnatus Com o Pichon Colocar os dois juntos Porque um Traz o problema Do outro E eu vou falar Agora Da outra Que é O Trips O Trips Turma É um insetinho Pretinho Aqui eu não vou achar Ele agora Por causa que Choveu Aí acaba Que dá uma limpada Mas aqui tem uns ainda Vou tentar Focar aqui Olha aí Esse pretinho Esse aí É o Trips É uma praga Pessoal Também Que é Complicada Complicada De combater Porque ele se multiplica Muito Muito mesmo Se deixar Ele toma conta Toma Toma conta Da hora todinha E Ele Causa O que? Ele roia a folha A folha Fica bem danificada Só que esse Não é o principal Problema do Trips O principal Tá aqui Pessoal Vamos procurar Aqui que eu já Avistei algumas Que estão Com o vírus O vírus Da Vira-cabeça Deixa eu ver Aqui Olha aí Pessoal Esse aqui É o principal Problema do Trips O mais perigoso Que dá essa virose Ela vai aqui no meio É igual O nome já fala Vira-cabeça Ela começa a tortar Assim essa folha E aí Pega A alface todinha E já não tem mais jeito Não tem mais jeito Perde a alface mesmo Pessoal Olha aqui Aqui tá começando Também Tá vendo É É terrível Essa virose Do vírus A cabeça Que eu tirei Essa parte aqui Pessoal Mas eu creio Que não vai ter jeito Não Essa alface aqui Ela tá contaminada Já Ela não tem como Mais recuperar É No caso Dessa virose Aqui tem mais uma Turma Essa aqui Aquela lá eu deixei Porque o java potássio Tá tirando dela E colocando aí Num pacote de alface Maior Pra Agradar um pouquinho Coloca uma a mais Porque tem muita folha Boa Olha aqui Esse aqui não tem como não Já pegou todinho Aqui Esse aqui vai pra minhas Galinhas E é importantíssimo Pessoal Pegou a alface aqui Não joga no sistema Pessoal Coloca no saco Joga Coloca no No lixo Lixo longe Da horta Ou então Quem cria galinha Aqui Joga pras galinhas Eles vão fazer a festa Pessoal Gostam muito De alface Tanto que eu jogo aí Elas comem tudo Então A segunda praga Que eu vou colocar aí Que mais acontece Mais atrapalha A produção Na hidroponia É o trips Que aí Ele traz A virose Do vira cabeça Vamos lá A próxima pessoal Vamos agora Vim aí Porque a praga Que não é bem praga É um problema Que dá mais Em épocas de chuva Eu tô aqui com a alface americana Pessoal Ó Tem umas bonita Mas aí Tá praticamente comprometido Essa alface aqui Por causa disso aqui Turma Olha aí Isso aqui é Queima de borda Pessoal Queima de borda Olha Que dó Pessoal Alface bonita Assim ó Deu queima de borda E aí Aqui não posso deixar Ela mais fechar Não adianta Porque ela vai fechar Aqui com essa queima De borda Lá no fundo Vai virar Uma podridão Pessoal Isso aqui virou Uma podridão Então O certo agora É tirar Vender logo Tirar as pontinhas Dar um trabalhinho Mas não adianta Deixar Formar a cabeça Agora E aqui também Olha aqui pessoal A virose A virose Na alface americana Tá bem Pegou Achou Já joga fora Pessoal Não deixe Não adianta Não vai recuperar Pode jogar pras galinhas Isso aí acontece muito Pessoal Tá dando demais Aqui na minha produção Então É um problema Que acontece mais Nesses períodos De chuva E como aqui Minha horta Não tem o plástico É só sombrite No caso ainda Acontece com mais Frequência Se fosse talvez A lona Diminuiria um pouco E a queima de borda Mesmo assim Eu não quis Colocar o plástico Aqui na cidade Porque chove muito pouco Chuva aqui É bem raro mesmo Turma Então Não havia necessidade De colocar O plástico É caro Um plástico De estufa Muito caro mesmo Então não Inclusive Meu vizinho Aqui colocou E não Recomenda Colocar plástico Aqui Nessa região Nossa Que é um clima Muito seco Muito seco Então é isso Pessoal Vamos lá Você tem três pragas Já né A outra Que eu vou Falar pra vocês Aqui Agora não Tá tendo Muito delas Deixa eu ver Se eu acho Alguma aqui Pessoal Pra mostrar Pra vocês Aqui ó Achei Vou arrancar Aqui Olha aí Esse risquinho Aí pessoal Essa aí É a larva Minadora Aparentemente Pessoal Ela Aqui na Essa região Quase não aparece Quando ela aparece Só faz isso aqui Só Risca Uma Duas folhas Ali Então É tranquilo É tranquilo Aqui pra mim Só que tem lugares Pessoal Que o estrago É muito grande Muito grande Mesmo Ela roia a folha Todinha ali A alface Fica bem Viável De estar Vendendo Aí você perde Muitas folhas É E tem outro Problema Que essa bichinha Causa Ela Além de Fazer isso aqui Na folha Ela também Atinge o caule O caule Da alface É Vou tirar uma aqui Pra mostrar pra vocês Ela pega essa parte Aqui pessoal Ó E vai raspando Vai raspando Assim pra dentro Da folha né Que acaba causando A ervinha Que é uma bactéria Uma bactéria Que dá na alface Que É Dá aquela podridão Mole Que alguns falam De podridão Do É Caule oco Fica totalmente oco Aquele cheiro Suportável Na hora que você Puxa a alface Assim ó Chega a sair Aquela meleca É muito chato Aquela doença É uma bactéria Que espalha Muito rápido Pessoal Muito rápido mesmo Então É Tem que ficar esperto Com essa tal Da minadora É outra bichinha Também Que você não pode Tirar as folhas E jogar no sistema É O bom é Já Pegar um Um saco Tirar É Isolar né Deixar longe da horta Que ela fica aqui dentro É difícil ver ela Mas ela Onde tem esse risquinho Aí pode saber Que ela tá dentro Uma larvinha Bem pequenininha mesmo É Então essa aí É outra doença Que é terrível É a hidroponia Outra praga né E Pra É Fechar aí Falei já Do Gnatus Falei do Pitchon Falei da Queima de borda Falei da Minadora Do Trips E aqui Mais um Peguei essa folha aqui Já pra mostrar pra vocês Também acontece mais Em épocas aí De chuva Onde o clima tá Mais úmido Essa aqui É a Cercosporiose Essas pintas Que dá na folha Olha aí É um Um fungo né Que acontece muito nessa época Até que o estrago dele Aqui também Não é tanto Pessoal Perde algumas folhas Mas não chega a atingir demais Eu lembro que ano passado Eu tive muitos problemas Na banca de telha Eu acho que Eu fazia colheita E ficava muita folha É Podra assim né Em cima da lona E aí acabou que deu demais Essa Essa terrível doença aqui ó É Nimura também Ela faz um estrago muito grande Então É É uma praga aí Pra tá Se cuidando também Não é fácil A hidroponia É cheia de desafios Cheia das doenças Des pragas Tem também um purgão né Pessoal Que as vezes Ataca a produção Mas é mais tranquilo De controlar É Vamos lá também Outra doença que tem Na hidroponia Deixa eu ver se eu vou lembrar Mais alguma Turma O oídio O oídio É aquele pozinho branco Dá ali Realmente é que dá Na época de É De vento É só começar a ventar O oídio Aparece Você chega Sacudir assim As folhas Vem aquele pozinho branco Aqui tem umas mudinhas Pessoal Que tava bem atacada Com trips Eu consegui controlar Algumas E mais aí O vira cabeça Tá aqui ó Tá vendo O vira cabeça No mudinho O que que faz Pessoal Olha como é que Perde completamente Ali a muda E aí você tem que Ficar de olho Olha aqui mais uma Mais outra Aqui do lado Vai Investigando aí O sistema Pessoal Vai Tirando Essas que estão Com problema Pra não tá Espalhando tão rápido Turma Aqui turma Eu vou mostrar uma praga Agora Um couve Eu plantei um couve Aqui ó Um pouquinho só Ela está com uma praga Aqui Já é a primeira vez Que eu tô vendo Essa praga Aqui no meu sistema No caso Tem mais de dois anos Que eu tô produzindo E a primeira vez Que eu vejo ela aqui Que é A Mosca branca Olha aí Vou sacudir aqui Pessoal Cheio Cheio de mosca branca Turma Ó Primeira vez Que aparece essa praga Aqui pra você ver Dois anos de hidroponia Mais de dois anos Aparecendo Pragas diferentes Aí no meu sistema E a tendência é só isso Pessoal A tendência é Quanto mais você tá No local ali Com a horta Produzindo As pragas vão aparecendo Vão aparecendo Aqui também apareceu O acro O acro também apareceu Que eu também nunca tinha visto É cheio de problemas Pessoal Tem também a lagarta Turma A lagarta também Gosta de atacar Essa época de chuva Tô até vendo Um aqui Eu acho que não Não sei se a lagartinha Eu acho que não Turma Porque comeu aqui Turma Comeu um pedaço Aqui da folha Eu creio que tem Lagartinha aqui No sistema também E é outra coisinha Chata Chata Que come mesmo Olha aqui a aminadora Aqui também Eu já vou tirar Ela já Com certeza Ela tá aqui dentro Pessoal Ela é bem pequenininha Com uma lupa Você consegue ver Tá identificando ela aí Mas é isso pessoal O vídeo aí Bem longo Mas muito importante Olha aqui Turma Achei aqui No fraga Olha o tamanho Da lagartona Na cebolinha Lagartona preta Tem ela preta Tem ela verde Tem de vários tipos De lagarta Pessoal E ela Faz um estrago Além de Você pode passar Uma vergonha Aí né pessoal Você mandar pra um mercado E a pessoa achar Uma lagarta Dessa Tem gente que odeia Odeia encontrar Lagarto Em alimento Agora é uma hipocrisia Por causa que Muita gente quer Comer alimento Saudável Eles falam Que sem Agrotóxicos Mas na hora Que vê um bichinho Desse aqui Não quer nem saber Mais suas Hortaliças Então é muita É até irônico Né pessoal Alguém Ficar com nojo De uma lagartinha Dessa Mas muita gente Não gosta Então na hora De fazer Embalar ali Você tem que ficar De olho Para não acontecer De levar Lagartas assim No prato Dos clientes Né Então vou Jogar ela no chão Aqui Já matar ela Turma É Então É isso turma O vídeo aí Bem longuinho Mas É Espero ter ajudado Vocês a identificar As pragas As principais pragas Em hidroponia Se faltou alguma Pessoal Acabei esquecendo Mas Essas Creio que São as piores As que mais Causam Prejuízo No sistema Então é isso Pessoal Abraço a todos Aí Aqui por deixar o like Estar comentando Aí Para a gente Estar A gente Estar sempre Gravando mais conteúdos Abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau